Mas como tudo passa, você vai passar Alguém que me ame eu vou encontrar Você passado triste e vou esquecer Nunca mais vou lembrar de você Por que tem agido assim? Me despreza, não tá nem aí Me ignora Se não me ama mais Está gostando de outro rapaz, vá com ele e ir embora Se o nosso lance acabou pra você Abre o jogo, melhor me dizer não levar adiante Não adianta você me enrolar Se não me ama mais melhor é terminar Siga seu rumo, vá com seu amante Quando você for com ele vou chorar de dor Lembrando sozinho como foi nosso amor Coração partido, sei que vai doer Mas como tudo passa, você vai passar Alguém que me ame eu vou encontrar Você passado triste e vou esquecer Nunca mais vou lembrar de você Por que tem agido assim? Me despreza, não tá nem aí Me ignora, me ignora Se não me ama mais Está gostando de outro rapaz, vá com ele e ir embora Nosso lance acabou pra você Abre o jogo, melhor me dizer não levar adiante Não adianta você me enrolar Se não me ama mais melhor é terminar Siga seu rumo, vá com seu amante Quando você for com ele vou chorar de dor Lembrando sozinho como foi nosso amor Coração partido, sei que vai doer Coração partido, sei que vai doer Mas como tudo passa, você vai passar Alguém que me ame eu vou encontrar Você passado triste e vou esquecer Você passado triste e vou esquecer Nunca mais vou lembrar de você Quando você for com ele vou chorar de dor Lembrando sozinho como foi nosso amor Coração partido, sei que vai doer Mas como tudo passa, você vai passar Alguém que me ame eu vou encontrar Você passado triste e vou esquecer Nunca mais vou lembrar de você Nunca mais vou lembrar de você Tchau